Vamos começar com a mensagem que brasileiros receberam direto do espaço. Quem mandou o recado foi o astronauta japonês Soichi Noguchi, que está a bordo da Estação Espacial Internacional. Vejam! Soichi Noguchi, astronauta japonês da Agência Japonesa de Exploração Aéreo Espacial, enviou uma mensagem para o Brasil diretamente da Estação Espacial Internacional. Bom dia! Tudo bem? A mensagem faz parte da Semana Especial Brasil-Japão, organizado pela Japan House em São Paulo. Noguchi falou especialmente para os mais de 2 milhões de descendentes de japoneses que moram no país e pediu por mais união. Noguchi é membro da Expedição 64 da Estação Espacial Internacional. Ele chegou ao espaço em outubro de 2020. Na mensagem, falou da pandemia. Eia! O astronauta japonês deve voltar para a Terra no próximo dia 18, junto com mais quatro astronautas dos Estados Unidos e outros dois da Rússia. E agora um recado para os estudantes de todo o Brasil. Nesta terça-feira foram abertas as inscrições para o SISU, só que quem correu para acessar o site do Ministério da Educação teve problemas. Vejam agora. O SISU é um dos sistemas mais acessados do país. Enfrentar problemas. Dessa vez, não foi diferente. Os candidatos que tentaram acessar o sistema nas primeiras horas da madrugada reclamaram de falhas e de lentidão no carregamento das páginas. O acesso se normalizou só no começo da manhã.